A mensagem do Presidente da República do Ruanda, Paul Kagame, foi entregue nesta quarta-feira em Luanda pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação daquele país, Luiz Muxique Rabo, ao Presidente da República, João Lourenço. A mensagem entregue durante uma audiência no Palácio Presidencial incide sobre a cooperação bilateral, bem como a situação sociopolítica no continente. A ministra, que falava à imprensa, defendeu o incremento da cooperação entre os 12 Estados no quadro bilateral e multilateral. Portanto, nós queremos contar com os parceiros estratégicos a nível do continente e Angola é um desses parceiros. Em segundo lugar, Angola e Ruanda, portanto, têm posições comuns em termos de questões continentais. Temos a crença de que, com base no nosso trabalho em questões políticas, questões econômicas, precisamos cada vez mais de cooperar para que a cooperação seja não apenas a nível multilateral, mas também seja de nível bilateral no sentido de troca de experiências. E assim só juntos, trabalhando, que podemos, portanto, colocar a África no lugar que merece e o respeito que merece a nível do concerto das nações no contexto internacional. Angola e Ruanda são países membros da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, organização criada em 1994 com o objetivo de promover a paz e desenvolvimento nos países da sub-região.